Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, começamos o sábado e só temos hoje para reflexão, já que amanhã, a partir das oito horas, você vai decidir o seu voto e vai escolher que tipo de Brasil você quer. Eu, particularmente, não me canso de falar e vou insistir até que grande parte das pessoas entendam. Vejam só, você, eleitor, tem que desconfiar de todo aquele que aparece diante de você buscando o seu voto, dizendo que se preocupa com você e você observa o carrão que ele está usando e observa mais quantas vezes você viu esse cidadão passar e você estava na chuva, no ponto do ônibus ou no sol inclemente, você não vai se recordar se ele sequer acenou a mão para você. Portanto, raciocine comigo, ele não merece o seu voto. O dia que você entender que só os que se parecem com você é que vão se preocupar com sua vida, você estará votando de forma correta. Nenhum milionário está preocupado com você que é pobre. É uma tolice você pensar isso. O que pode ocorrer é se, por alguma aventura, esse que está rico naquele momento foi muito pobre no passado e que sofreu demais. Aí até pode ser. É claro que apesar de estar falando tudo isso com você, nós temos aqueles pobres que acham que por serem empregados de alguns ricos e um dia um rico desse batizou o seu filho ou foi seu padrinho de casamento ou pegou na sua mão uma vez, você acha que ele gosta de você, mas ele não gosta. Ele fez apenas um cumprimento. É claro que toda regra tem exceção. É bom, eu sempre faço questão de fazer essa observação. Mas, meus caros e minhas caras, eu vou discorrer sobre o assunto do Brasil e a questão da eleição de amanhã porque você precisa, evidentemente, raciocinar e raciocinar com lógica. Por isso, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal para que nós cheguemos aos 2 mil inscritos. Esse é o nosso objetivo e só você que está assistindo pode nos ajudar. Se inscrevendo, quando aparece ali a inscrição, inscrever-se em vermelho, você clica ali e depois você ativa um sino que tem um sininho de igreja. Você clicando ali, você vai receber as notificações e vai nos ajudar a fazer o comentário para você que, às vezes, você está ali tranquilo e ouve um comentário e ajuda você a pensar. E você pode discordar. Está aberto no nosso canal os comentários que você pode fazer discordando, sugerindo, nos ajudando a fazer cada vez mais esse canal melhor para todos. Mas, meus caros e minhas caras, nós temos no Brasil essa eleição de amanhã onde disputa a eleição com você o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu falo isso porque o terceiro colocado, candidato, ele está simplesmente a 23, 22 pontos do segundo colocado, que é Jair Bolsonaro. Eu falo isso nas pesquisas tradicionais que você tem. IPEC, Datafolha, IPESP, Quest, CNT, MDA, Poder Data, que são os institutos mais tradicionais e conhecidos do país. Eu acredito que mereçam a credibilidade de todos nós. Sendo assim, essa eleição será decidida entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Eu já falei com vocês aqui muito sobre o trabalho feito com o ex-presidente Lula nos seus oito anos de mandato. A transformação que o Brasil teve e, particularmente, a minha vitória da conquista, que eu conheço com a palma da minha mão. E posso dizer que, quando eu nasci, eu já comecei a experimentar as ruas de conquista do passado, que muita gente de hoje não sabe nem como eram. Haver um asfalto como novidade, mas nem sequer despertar interesse nele, porque nós gostávamos mesmo, era de andar nas ruas com a areia que tinha no alto marrom. Mas aí, eu mostrei para vocês o quê? A transformação que é a vitória da conquista e o atraso que vitória da conquista vive hoje na administração municipal, que já vai para seis anos, onde você consegue construir uma creche e ela não funcionar. E alguém se locupletar do dinheiro da construção da creche e o poder municipal não tomar providência alguma. Então, essa conivência com o crime faz qualquer um honesto ser considerado criminoso. É assim que eu penso, e é assim que eu vou fazer no meu esté, que é aqui, como jornalista, fazer esse comentário para você. Mas, voltando ao nacional, o que é que nós estamos falando? O Brasil vive hoje um governo tutelado por alguns militares, e eu digo, não são todos, e que querem esses militares e o cidadão que aluga hoje o Palácio do Planalto se manterem no poder, independente da vontade do povo. Ora, se nós vivemos uma democracia, nós não podemos admitir isso. Entretanto, nós não temos fuzis, metralhadoras, tanques de guerra. Esse material é entregue a homens que juram defender o Estado Democrático de Direito, a República, e jamais voltar suas armas para o povo, e devem receber o comando daqueles que são eleitos pelo povo ou que são delegados do povo para exercer determinados mandatos, que é o caso do Poder Judiciário Brasileiro. É assim que funciona a democracia. A partir do momento que a democracia tem umas forças armadas que se transformam em bando para atacar a população, essas forças armadas têm que ser tratadas como bando. E, evidentemente, assim que descobertos esses maus elementos, que eles sejam punidos na forma da lei. Mas eu quero mostrar um trecho aqui do comentarista Bob Fernandes, o grande baiano, e que, inclusive, é ligado à vitória da conquista aqui, pelo parentesco que tem com José Pedral e com o parentesco que tem com a família Silveira de Vitória da Conquista. E aí eu vou mostrar um trecho do comentário que ele faz, voltando àquele 7 de setembro, onde um coronel fardado, que é bom que se distingue a coisa, militar na política não pode usar farda, porque a farda é para demonstrar que aquele cidadão está fardado, você tem que ter respeito por ele, mas entender que ele está subordinado a um poder civil. Não é o poder militar que é o maior poder. Embora tenha alguns juristas que ficaram caducos e que acham que isso não é certo. Então, eu vou mostrar o quê? Um coronel dizendo para o cidadão mentir em relação ao público, ou seja, um agente das Forças Armadas participando ativamente de um comício político. Isso é um grave erro. Essa confusão não pode ser feita entre os militares. E aí tem esse trecho aqui do comentário de Bob Fernandes, que eu faço questão que os senhores vejam. Chegaram os novos produtos cabeleira brasileira maracujá. ...de armas. Entendamos o significado do Supremo Tribunal Federal ter que dizer, precisar dizer, não será permitido ir votar carregando armas e munições. Colem tais fatos, manchetes, imagens, nas imagens daqueles senhores e senhoras no palco da Globo. O que significa, o que demonstra do até onde vai a farsa quando na antivéspera da eleição alguém com um, dois, ou mesmo cinco por cento nas pesquisas dizer, no meu governo eu eleito, o fato de usarem essa amuleta, de não evitarem a mentira no meu governo, já basta, ou deveria bastar, para deixá-los inteiramente despidos. Nus, a senadora Soraya, que na sua marketologia se fantasia de onça, prestou um favor ao sacar o padre de festa junina. O papel daquele lamentável personagem, mesmo com clara intenção bolsonarica, terminou por expor e desmoralizar a grotesca pantomima. Num tweet com o talento de sempre, o grande repórter Cláudio Leal resumiu, por que num debate como esse, cara a cara, ninguém disse ainda o que já deveria ter sido dito? Bolsonaro é a maior excrescência da história republicana do Brasil e ninguém deu, até agora, a dimensão da anomalia ética, política e humana da sua figura fascistóide. Isso é proibido, fere o mais básico no estatuto dos militares. É Bolsonaro sendo lançado candidato à presidência da república dentro da Academia Militar das Agulhas Negras Amã e sigamos na decomposição desta foto. Agachado atrás do pai está Carlos, o vereador Carluxo. A representação do gabinete do ódio, das fake news, investigações feitas pela Polícia Federal por determinação do Supremo Tribunal Federal. Por conta disso, o pai Bolsonaro decretou um dos seus muitos sigilos de 100 anos para evitar que se saiba o acesso dos filhos ao QG do gabinete do ódio, o Palácio do Planalto. E nesta foto, à espera das ordens, o padre. Na real, o avatar de Robertão Jefferson, o dono do PTB, que, ora, em prisão domiciliar, não pôde ser candidato. Investigado exatamente por fake news, gabinete do ódio, ataque ao Supremo Tribunal Federal. O padre, figura encarregada de imprimir o tom cafajeste à reta final das eleições. Foi treinado para isso. Lembremos, ele estava naquela comitiva que foi a Londres avacalhar o funeral da Rainha Elizabeth. O Brasil pagou por aquelas cenas aos olhos e manchetes do mundo inteiro? Azar no Brasil. O padre, revezando-se no papel de escada e capacho, fez o serviço sujo para Bolsonaro. Que, valentão oral, na única oportunidade que teve para perguntar diretamente a Lula, não o fez. Fugiu. Outro candidato prestou-se ao papel de escada, não com o mesmo assinte e fantasia do padre. Felipe Dávila, o liberal sapatênis, que, até a véspera das eleições, não passou, se é que passou, de 1% nas pesquisas. De erro do miliardário Abílio Diniz, tendo declarado, declarado, ao TSE 24 milhões, Dávila diz em sua marketologia, sou um brasileiro como vocês. O Brasil já teve liberais como José Guilherme Meteor, ou, na política, Marco Maciel ou Cláudio Lembo. Hoje, leva ao palco essa triste figura. que, num país de 33 milhões de pessoas com fome, sendo destruído, faz escada para o fascismo e repete como se fosse um papagaio. Privatizar, 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 privatizar. Gente como ele é quem quer privatizar. Não o que é necessário privatizar, privatizar tudo, porque é esse tipo de gente, exatamente, que ganha com o que é privatizado. não os esfomeados, os lascados. São eles que faturam milhões, por exemplo, em dividendos de macos já privatizados da Petrobras. Não querem um Estado enxuto, querem um Estado de sapatênis. Só para eles. Notem, nesta cena, o candidato 1% se aproximando da turma. Ao perguntar a Bolsonaro durante o debate, quase pedia desculpas pela indelicadeza. Com Bolsonaro sorridente, afável, todos vimos. Diante de Lula, o desrespeito comum aos demais e às demais. Desrespeito, registre-se, não a Lula, mas ao que dizem respeitar a justiça ao Supremo Tribunal Federal. O STF tornou inválidas, portanto, juridicamente inexistentes as condenações 26 feitas contra Lula. Portanto, o réu, assim como qualquer réu, depois de anuladas as condenações, é inocente. Ou então, vale o vale-tudo. E o vale-tudo, vale-tudo para todos. Inclusive, para mim e para você, caro amigo, cara amiga. Todos fingiram não saber e não entender o profundo significado do vivido e sabido nos dias anteriores. Os mais duros julgadores de Lula, do PT, declararam voto publicamente. Voto no mesmo Lula que alguns deles haviam julgado duramente. Todos são ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal. Joaquim Barbosa, relator do Mensalão, Ayres Brito, Nelson Jobim, Celso de Mello, Carlos Veloso e Gilmar Mendes, que já foi grande ao goce e que exatamente na véspera anulou o processo da Receita Federal e afirmou Lula é inocente. Espera-se, esperam sempre, contam com isso, que jornalistas se acovardem, que não exponham um fato tão objetivo temendo ser rotulado. Mas poucos rótulos podem ser piores para um jornalista ou para um político do que o de ser covarde no exercício da profissão. foi solar o posicionamento jurídico e, claro, político dos cinco ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal. Mas faltou coragem aos candidatos para, mesmo com suas ressalvas em relação a fatos pregressos, demonstrar respeito pela decisão da Justiça do Supremo Tribunal Federal. Se valeram, se valem das condenações mesmo depois de anuladas. Ok, digamos que foi do jogo, mas aceitaram calados, coniventes, salvo uma ou outra observação lateral, o tema corrupção ser usado e repetido por Bolsonaro, ninguém menos do que Bolsonaro falando sobre corrupção. Ele dizendo meu governo é limpo, não tenho nada com orçamento secreto. Quatro anos sem corrupção disse o cara de pau diante dos candidatos e do país inteiro, apagando toda a corrupção, pastores, barras de ouro, tratores, orçamento secreto, laranjais, vacinas, etc, etc. Ciro Gomes citou duas ou três mega operações no setor financeiro bancário. Um presidente cuja família em poucas décadas na família comprou 107 imóveis, 51 desses imóveis pagos com dinheiro vivo. Isso relatado à exaustão no UOL e Folha de São Paulo ultimamente por Juliana da Alpiva e Tiago Erdi. Está tudo lá, como estava até serem paralisadas as investigações no Ministério Público do Rio de Janeiro. E isso sem contar 10 milhões em duas mansões recentíssimas em Brasília. Por que o Zaro já tornado nulo, inexistente pelo Supremo Tribunal Federal e nem uma pergunta sobre essa aberração toda do presidente e família? Por que nada das ligações pessoais e factuais dos Bolsonaro com o Queiroz? Investigado pelas familiares rachadinhas com a família, com as famílias Bolsonaro, mas investigado também por assassinato. Obra em investigação há 19 anos que incluía o capitão Adriano da Nóbrega, chefe de um escritório de pistoleiros, matadores de aluguel. Por que nada sobre a proximidade com os assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes? Louve-se, de certa forma, o padre Junino. Ali esteve com toda a clareza para cumprir seu papel de capacho, de escada, mestre de cerimônias de uma cafajestada, ensaiada e exibida diante de todos e capturada nos bastidores pelas câmeras? Esse comentário irá ao ar antes do Jornal Nacional desta sexta-feira, agora, 28 de setembro. As imagens que aqui vimos, claríssimas, serão exibidas para desmascarar, a lisoncene, a farsa nos bastidores? Ou ficaremos apenas com a cafajestada encenada para milhões? Veja esta outra cena, um troca-troca, exibido pela jornalista Andréa Sadi em seu Twitter. Como tudo é tia, farsa, como quem tem 1% nas pesquisas pode dizer no meu governo ou se eu for eleito, podemos aqui criar um diálogo também francesco. Pronto, você viu aí com a ajuda do grande jornalista baiano Bob Fernandes que a gente utilizou aqui parte do que ele falou e muita coisa do que ele disse é o que eu sempre falo. E você viu que ele citou e mostrou alguns detalhes desse padre moleque desclassificado. Por quê? Uma pessoa que se sujeita para um programa de televisão fazer um debate político se dizendo candidato a presidente não pode encontrar um outro e trocar com ele o que é que vai perguntar. Isso é coisa de quê? É coisa de vagabundo e a gente tem que dar o nome correto ao vagabundo. Esse padre é um padre vagabundo. Longe de mim passar perto de um padre dessa categoria. Até porque ninguém sabe qual foi o seminário que ele estudou. Então, a gente não pode confiar. Mas o que é que eu estou dizendo isso? Você viu que ele citou duas pessoas importantes que eu queria colocar para os senhores pensarem bem na hora de votar amanhã. Esse Adriano da Nóbrega que ele fala que era encarregado lá do escritório do crime no Rio de Janeiro esse é íntimo era íntimo de Bolsonaro ao ponto de que? De Bolsonaro assistir o seu julgamento das oito da manhã até as oito da noite e quatro dias depois desse cidadão encarcerado os dois foram juntos Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro visitá-los na prisão. Agora, por que ele estava condenado nesse julgamento? Pegou doze anos de condenação. Você vai entender. O capitão Adriano da Nóbrega matou uma pessoa mas foi na rua e toda rua de grande centro tem um rapaz que limpa o carro ali e fica olhando e tal para receber aquele trocadinho pronto. O guardador de carros fica guardando a vaga aquela coisa toda. O cidadão morreu apenas porque ele viu e ninguém sabia nem se ele ia dizer e o Adriano foi lá e o matou. Então, o Jair Bolsonaro é próximo de pessoas desse jeito mas você vai dizer que eu estou exagerando? Eu vou dizer mais. O Fabrício Queiroz que era o comandante da rachadinha que movimentou seis milhões de reais em dois anos com salário de sargento da polícia militar aposentado não dá, né? Também matou uma pessoa nessa circunstância pelas costas é o mais íntimo amigo de Jair Bolsonaro sem conta em fotografias eles fazendo pescaria depois do assassinato mas esse é um que eu estou falando ele tem 14 da mesma maneira o senhor Elcio Queiroz aquele que dirigiu o carro onde o Ronan Lessa matou Marielle e Anderson por acaso apenas por uma simples coincidência ele morava esse Ronan Lessa em frente a casa de Jair Bolsonaro quando era deputado no Rio de Janeiro e segundo consta no inquérito quando Elcio Queiroz chegou até a portaria do do condomínio Vivendas da Barra ele foi autorizado por um tal senhor Jair a entrar no prédio então são coincidências muito interessantes do outro lado o Flávio Bolsonaro indicou e nomeou para o governo do Rio de Janeiro simplesmente o chefe o secretário de polícia civil um delegado que me passa o nome aqui começa com T mas não me lembro que esteve no dia 7 de setembro colado com Jair Bolsonaro esse cidadão foi encontrado numa conversa dele entre ele e outro policial militar também ligado a família Bolsonaro tramando a morte de Rogério Andrade o bichê do Rio de Janeiro pelo valor de 3 milhões de reais entendeu e entre outras conversas foi pedido a prisão dele e ele foi preso quatro dias após o 7 de setembro me parece que foi libertado hoje com ontem com um habeas corpus e uma tornozeleira eletrônica esse cidadão também deixou no seu celular uma mensagem de voz que você não pode negar porque é escrita você pode dizer que alguém pegou e fez né mas e a voz ele dizendo o seguinte pessoal o enterro da vereadora é no cemitério do Caju mas eu estou querendo saber onde é a comemoração o que significa dizer que havia uma comemoração pela morte de Mariela de meu Deus do céu de Marielle Franco né então o que que aconteceu aí quem é que sabia do assassinato para estabelecer uma comemoração e por que a comemoração vinda de quem de agentes policiais não é interessante isso agentes policiais que agem no escuro e aí você está até hoje sem saber porque mataram ela e o seu motorista porque não vai saber porque se você souber você vai ter que descobrir quem foi que fez e nesse bojo esqueceram tinha um terceiro celular no carro uma terceira pessoa estava no carro e nós só vamos descobrir quem é essa terceira pessoa depois das eleições com a condição se o presidente não for Jair Bolsonaro se por uma catástrofe Jair Bolsonaro vencer as eleições nós não vamos descobrir nada porque ele decreta cem anos de sigilo em tudo e quem é essa polícia corrupta do Rio de Janeiro que vai se atrever a investigar olha que no caso de Marielle Franco simplesmente três três promotores a saída do caso então é isso que eu estou dizendo aos senhores quem mata já não deve ter muito valor agora quem acolhe o matador e se torna amigo dele tem que estar concordando com suas mortes é ou não é verdade então aí você vai marcar um voto numa pessoa desse jeito que diz o que Deus pátria e família qual é o Deus que manda matar as pessoas para ganhar dinheiro qual é o Deus que manda botar um milhão de armas dentro do país com a intenção clara de dar um golpe de estado caso os seus sonhos sejam interrompidos dentro da legalidade porque o que está acontecendo é o que é uma assembleia nacional onde todos nós brasileiros vamos votar para escolher um presidente da república se é o direito que a gente tem aí porque o resultado vai dar isso você começa a mentir em relação às urnas urnas que você utilizou durante a sua vida toda nas suas eleições urnas que permitiram que pessoas pobres paupérrimas chegassem ao poder que antes não era possível exatamente por causa das falcatruas que aconteciam e basta olhar o passado para os anos 80 você vai encontrar quem é que estava envolvido em fraude eleitoral no Rio de Janeiro e vai ver lá na imprensa da época colocado o nome do senhor Jair Messias Bolsonaro naquele tempo era possível agora não então essa reflexão que eu quero que os senhores façam independente de você que é pobre e gosta de puxar saco de rico e acha que fazendo isso está fazendo certo independente de você que é malvado que acha bonito alguém matar outro independente que você entenda que pobre tem que ficar penando até morrer independente que você entenda que preto não pode frequentar a universidade independente que você entenda que nós não devemos nada aos negros e pobres desse país que ficou que ficaram aí durante quatrocentos anos trabalhando sem receber um centavo e você não tem consciência ainda acha que você não deve nada hipócrita tome vergonha entenda que dívida tem que ser paga e aí só existe uma maneira ninguém vai pegar o dinheiro do seu Felipe Dávila e como é colocado aí para ele é fácil ele é genro de um cidadão que tem uma das maiores fortunas da América senhor Abílio Diniz perdeu seu filho tem uma filha casada com esse Felipe Dávila enfim quem vai herdar e esse cidadão que quer comprar o país para si entende que o Estado não tem que ter nada e que as coisas do país construídas por esses negros e pobres e índios durante 400 anos devem ficar nas mãos dos ricos porque então o cidadão que diz que é liberal não diz o seguinte tudo bem vamos vamos passar a Petrobras os Correios a Caixa Econômica o Banco do Brasil o Banco da Amazônia o Banco do Nordeste para os pobres administrarem para que os pobres ganhem esse dinheiro e paguem o valor dessa empreitada com seu sangue seu suor e sua lágrima como fizeram durante 400 anos sem poder comprar nada viu por que que eu chamo de hipócrita porque ninguém tem essa coragem pois é é essa decisão que você tem que tomar no domingo porque se você escolhe Bolsonaro na hora de se marcar o voto lá for 17 você está simplesmente fazendo com que o Brasil caminhe para isso porque o ministro de Bolsonaro tem projeto para vender as praias do Brasil ele acha que a praia é um desperdício ficar para o povo tem que ser vendida as praias para os bilionários estrangeiros para que o governo tenha dinheiro e eles já venderam quase tudo no Brasil esse Jair Bolsonaro por exemplo ele vendeu os gasodutos da Petrobras por 400 milhões de reais e esses mesmos gasodutos foram alugados pela Petrobras vejam senhores o Brasil pagando simplesmente 30 milhões de reais por mês pela utilização ora em um ano e meio pronto o aluguel você já começa a virar devedor desse produto a mesma coisa seria da Petrobras entendeu você vende a Petrobras hoje por 400 bilhões ou talvez 600 bilhões de reais certo só que aí a Petrobras fica de um grupo fica de seu Felipe Dávila e a gente começa a fazer o que para receber a Petrobras de volta nada então venda a Petrobras por 600 bilhões de reais para os negros pobres para que eles paguem durante 10 anos trabalhando na Petrobras pronto estava resolvida a privatização e o neoliberalismo fantástico com a melhoria de vida de quantos mil pessoas envolvidas nessa transação é utopia que eu estou falando mas é um argumento para derrubar o que esse pessoal fala e aí você viu nessa explanação de Bob sobre o debate que eu já tinha falado o dia anterior e viu o padre descarado tramando as coisas você não pode querer um Brasil desse por isso você só tem um número a marcar 13 13 13 13